Uma cena lamentável no país do futebol. Com a camiseta rasgada, o atacante de um dos principais clubes do país presta depoimento numa delegacia. Wagner Love foi agredido por três homens. Segundo a polícia, todos os integrantes da maior torcida organizada do Palmeiras. A confusão aconteceu quando o jogador saía desta agência bancária, perto do estádio do clube na Zona Oeste de São Paulo. Os três torcedores teriam impedido a entrada de Wagner Love no carro e começado a culpá-lo pela fase do time. O atleta disse que foi xingado e depois de ser agredido, se defendeu. Os agressores foram embora em um carro. A polícia foi chamada e deteve os três logo em seguida. Wagner Love ainda foi ao clube. Treinou sozinho e não falou com os jornalistas sobre o caso. A diretoria do Palmeiras informou que vai reforçar a segurança dos jogadores. Esse foi o terceiro caso de hostilidade contra a equipe nos últimos dias. Acima de tudo é covarde, é vândalo, covarde e criminoso. Só depois do treino, o jogador foi à delegacia. Chegou neste carro escoltado por cinco seguranças do clube. Ele vai sim representar os torcedores que o agrediram. Os três agressores ficaram presos. Foram autuados em flagrante por lesão corporal dolosa e injúria racial, que é um crime inafiançável. Um deles já havia se envolvido em outras confusões. Neilo Ferreira Silva, de 25 anos, é conhecido como lagartixa. De acordo com a polícia, responde a outros três inquéritos por lesão corporal e formação de quadrilha. Entre outros casos, é acusado de agredir o técnico Wanderlei Luxemburgo na época em que era treinador do Palmeiras. Na delegacia, a lagartixa usava uma bermuda da torcida organizada.